Equipa conjunta Pombo Mutin nebe atufo segurança ba Missa Tacitolo se usa roupa civil. Liliu hem a hodificiën se sira. Seraj'b069 bihantara bay empowering people and thenCHI we watched it before the family go. ein Before it done continues at clear samar sheets bra awe ak tifto timi millordメara in santa hammaharacba bachita. O Papa, a mãe, está o timor no mundo. Para muito reconhecer que o timor é na cultura, na religião, é muito diferente, a contribuição da igreja, o luta da independência. É uma reconhecer que é assim, Senhor. E está muito para o evento, essa ideia que luta. Peregrinos no município não estão registrados. Eles participam na missa de Tastolo e agora não estão no fulano setembro. Eles não estão recém. Equipa cobertura, Xêmen. Obrigado.